Lembrando que o Sport TV tá acompanhando o retorno do Fulman, jogador da Chapecoense. Toque pro gol, Leandro Cairis! Gol do Corinthians! Leandro Cairis explode a galera! Recebe, bate de perna direitão! Bola do Pepita, ele ergue a cabeça, o Leandro aparece, perna direita na bola, ela entra, chorada! E o Corinthians sai na frente! Um para o Corinthians! Balançou bonito o Neguinho, deixou o Nenê no chão, era o Arthur na jogada, bateu o Queco, o Falcão! Gol do Sorocaba! Numa jogada que o Neguinho, rapaz, fez ali em cima do Arthur, o Arthur vai ficar com problema de coluna. E aí depois o Falcão só joga pra rede. O Falcão empata o jogo! O Sorocaba empata a final! Bem, Corinthians, agora com a menos. Pode subir o marcador, Leandro Cairis tocou na frente, Wander o goleiro, sai o Wander! 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 Wander, Carioca! Gol do Corinthians! O Wander! Bola no fundo do gol! O Corinthians tá na frente de novo! Wander, Carioca! Dois pro Corinthians! Mais perto do título! O Marcelo ganhou, liberou pro baixinho, bom de bola, Davis bateu! Gol do Corinthians! Muito perto de ser campeão do Brasil! Davis o baixinho puxou pra canhota, enganou o Thiago! 3 pro Corinthians, 1, 2, 3, 1 pro Sorocaba! Davis assina, assina! Que vontade tem esse time do Corinthians! Índio tocou na frente, vem Marcelo, Rocha bateu, Marcelo! Gol do Corinthians! Mais perto do que nunca! De seio, Índio roubou, entregou pro Rocha! E o Marcelo, sem goleiro, sem nada, joga pra rede! 4 Corinthians, 1, 2, 3, 4 pro Corinthians! Marcelo, número 11! Assina, garoto! Tá falhando! Bola vem na frente, deu de bico! Gol do Sorocaba! De 3 gols, precisa na vitória! Deu de bico o pé! Ô, Guita! Ô, Guita! Presta atenção no serviço, São Guita! 30 segundos apenas! O torcedor já não segurou, já gritou, é campeão! Davis toca na frente pro Cairis, pode pintar o gol do título! Davis! Corinthians! Campeão brasileiro de futsal! Campeão do Brasil! Campeão da Liga Nacional! E esse, sem dúvida, um dos símbolos, o Davis! O baixinho bom de bola! Corinthians campeão do Brasil! A maior torcida do futsal brasileiro! Está em festa! Davis, o baixinho bom de bola, de chapa na bola, joga pra rede e comemora! Cinco pro Cairis! I got the juice, bro, I got the juice! I'm touching hoes like I'm playing the flu! Fuck what you heard if you ain't hear the truth! I fuck around, I might burn down the booth! I got some shooters, so I never shoot! I got some shooters, so I...